Olá, é um prazer ter vocês aqui. Continuando o nosso estudo a respeito do marketing, hoje eu trago para vocês as 22 leis consagradas do marketing segundo os autores L. Hens e Jack Tutte. Eu sou Glaucia Laurindo e continuamos o nosso estudo. Segundo os autores, a primeira lei é a lei da liderança. A segunda, a lei da categoria. A terceira lei da mente. Depois vem a lei da percepção, lei do foco, lei da exclusividade, lei da escada, lei da dualidade, lei do oposto, lei da divisão, lei da perspectiva, lei da extensão de linha, lei do sacrifício, lei do atributo, lei da sinceridade, lei da singularidade, lei da imprevisibilidade, lei do foco, lei do alade, lei da aceleração e a vigésima segunda, a lei dos recursos. São 22 estratégias, são receitas de marcas que ignore tem, de divulgação, de propaganda, de publicidade, a ideia de trazer à tona na mente das pessoas uma marca, um conceito de um novo produto. São 22 leis, não diria imutáveis, mas que têm um grande respaldo aí ao longo de várias práticas de divulgação e desenvolvimento de segmentos de um nicho. A primeira lei que eu quero trazer para vocês é a lei de liderança, que diz é o melhor de ser o primeiro do que ser o melhor. Porque esse princípio diz que as primeiras marcas, os primeiros conceitos, os primeiros serviços a surgir no mercado, ela assume a referência, ela assume a liderança, ela assume a frente, o posicionamento daquele mercado, daquele nicho, por ser a primeira a ser divulgada. E quando se traz esse conceito, esse serviço, nesse sentido, na medida do possível, busca a criação dos seus produtos, na divulgação da sua marca, a ser o primeiro, para depois ser o melhor do mercado. E muitas empresas buscam nesse princípio a ser sempre o melhor. Ou, eu diria, se deve inovar. Se deve inovar dentro do seu próprio nicho, apostar em pequenos nichos e ser uma autoridade. Eu direi também que essa lei, ela diz que nós apostarmos em ser o primeiro, a gente vai ficar na mente das pessoas. E isso vai ser um elemento fundamental na escolha daquela pessoa quando foi adquirir ou comprar ou escolher uma determinada marca. Ser o primeiro pesa muito na decisão da pessoa. Por exemplo, Por exemplo, te darei um exemplo. Você lembra do nome da copiadora que foi a Xerox? Hoje em dia, ainda tem pessoas como eu, quando vou fazer uma Xerox, ver, quando vou fazer uma cópia, eu digo sempre vou fazer uma Xerox, né? Nós lembramos sempre do primeiro, como qual foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, né? E isso é o... é muito... é uma coisa muito importante ser o primeiro, né? E... quando o Uno também diz... Quem descobriu o Brasil? Qual foi a primeira bebida energética? São todas as coisas que ficaram na mente. E eu digo, se você não conseguir ser o primeiro, aí você tem que ser o melhor. Você tem que estudar e tem que ser o melhor. Porque na mente das pessoas ficam quem são os primeiros e quem são os melhores. Entendeu? O segundo, ninguém se lembra. E hoje a... como é que eu posso dizer? A opção é esforçar para ser o primeiro. Se você não conseguir ser o primeiro, você deve esforçar para ser o melhor. E isso é a minha mensagem de hoje. Amanhã eu trarei para vocês... Amanhã eu trarei para vocês a segunda lei, que será a lei da categoria. Iremos falar da lei da categoria. Eu deixo vocês com um abraço grande. Peço a vocês que curtam, comentam. Se tem algum assunto que vocês gostariam de sentir aqui nessa página, é só me escrever aqui embaixo, que eu prepararei um material para falar a respeito do assunto com vocês. E gostaria de deixar uma boa noite e ficam com Deus. Um abraço grande de Glaucia Laurindo.